Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. O assunto de hoje é o objeto voador não identificado, filmado em Tijucas, Santa Catarina. Antes de mais nada, claro, vou pedir a você, se você não é inscrito nesse canal e está esperando o que? É gratuito, então clique no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, você terá todo acesso a todos os vídeos aqui do canal e, claro, ative as notificações, isso ajudará você a saber sempre que houver vídeos novos. E também tem outra coisa, pessoal, que a gente costuma falar, às vezes o pessoal esquece, mas ainda existem sites. Sites, esses aqueles que você acessava antigamente para copiar um texto para o colégio ou coisa parecida, ainda eles estão no ar. O verdademundial.com.br está lá, ativo, sempre que possível temos matérias novas sendo colocadas lá. A nossa área principal, a ufologia, o nosso grande amor pela pesquisa, está lá também, documentários incríveis. Até essa semana eu publiquei um documentário que eu acho sensacional. Nossa indicação está lá no site. Eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima, sobre esse documentário. É confirmado, eles estão entre nós. Nesse documentário há abordagem de vários temas, entre eles as abduções, os relatos de policiais perseguindo o OVNIs, com as gravações reais e a cirurgia de um abduzido, cenas da NASA que a NASA retirou do ar. Enfim, é um documentário de 1999, mas ele é muito bom. Então, está aqui no cardzinho. Depois desse vídeo, corre assistir lá no site do Verdade Mundial. Já falamos de vários casos de ufologia aqui no canal. São relatos que nos chegam via e-mail de todos os lugares do Brasil. Como a gente faz a seleção desses vídeos, é bem simples. A gente costuma acessar os vídeos de onde há mais relatos de observações de objetos só dois e não identificados. Então, se um relato acontece, mesmo que o vídeo pode ser... Não é um vídeo onde a pessoa está escorada em um disco voador, mas sim é um relato da região. Então, se tem algum relato, algum foco do fenômeno, a gente gosta de publicar. Como Santa Catarina está na nossa lista de um dos estados com mais avistamentos, Eu não sei, a gente não sabe se é por causa do mar, se tem algum envolvimento com isso. Mas Santa Catarina, sim, está em um ponto quente de observações. Ano passado, teve uma observação na Praia Mole, que muitos leitores já colocaram aqui nos comentários, aqui embaixo. É uma observação bem incrível, mas claro, a TV não deu a total credibilidade ao fato. Muitas vezes ridicularizaram as testemunhas. São moradores da ilha de Florianópolis. Muitas vezes moradores simples, humildes, que não estão de terno e gravata, falando de ufologia. E por esse motivo, já são desacreditados. Mas a Praia Mole foi um dos pontos, um dos focos, onde um objeto cilíndrico foi filmado. Então, ela já tem um ponto, ela já está na nossa lista também. E chegou para nós um vídeo feito em julho deste ano, na cidade de Tijucas. Santa Catarina é um estado lindo, mas as praias deles são sensacionais. A gente tem que concordar com isso. E ainda são abençoadas por grandes testemunhos de objetos saudores não identificados. Rafael Carvalho foi quem nos enviou esse vídeo. E a gente quer agradecer pelo relato sincero dele sobre a luz que ele viu. Ele, que nem ele, nas próprias palavras, ele colocou. É uma explicação do fenômeno. Ele não tem certeza de nada. Ele apenas viu aquela grande luz no céu e resolveu filmar. Porém, ele, como um morador, como alguém que sempre olha pela janela, a pessoa sabe quando tem algo estranho no céu, quando não é uma estrela. Com o Rafael não foi diferente. Ele estava, eram 20 horas da noite, ele estava em casa sozinho e resolveu olhar pela janela, ir no horizonte, em direção ao continente adentro. Não era no mar, porque no mar às vezes o pessoal pode se confundir com um navio e tudo mais. Ele acabou vendo um objeto luminoso, mas muito forte. e ir com vários pontos pequenos de luz ao seu redor. Isso, claro, o celular não captou, mas, enfim, eu quero deixar com vocês o vídeo, o vídeo inteiro, o vídeo completo. Assistam e após vamos tirar as nossas conclusões. Caralho, velho. Caralho, velho. Agora você me pergunta por que esse vídeo é tão especial. Pela cor do objeto voador não identificado, uma cor de fogo, a mesma cor do que eu vi, ele não emitia barulhos unidos e ele estava parado estático lá por um tempo, até sumir. Segundo o próprio Rafael, ele disse que ele sentiu uma sensação de muita paz e, pelo momento presente, ele teve muita vontade de chorar. Ele se sentiu completo por uma energia muito boa. O Rafael também aproveitou para fazer um mapa para nós, como aparece aí na imagem, de onde aproximadamente o objeto estava localizado pela distância em que ele parecia estar. Muitas vezes os objetos voadores não identificados confundem a gente e isso tem que ser levado em conta porque, às vezes, ele parece estar muito longe e não está, ou, às vezes, muito perto e não está. E isso pode confundir um pouco, mas a própria testemunha já tinha uma noção de onde esse objeto poderia estar até pelo relevo, pelo relevo, a geografia do local, que indicaria a exatidão de onde essa luz poderia estar. E, claro, a luz mostra no mapa que é um local de muito verde, muita mata e não seria nenhum tipo de balão ou coisa parecida até pelo tamanho do objeto. E, claro, pelo formato, relato, tudo indica que sim, mais um objeto, mais um disco voador sendo registrado por leitores, sendo registrado por testemunhas cada vez mais frequentes agora aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, se você já viu algo parecido, deixe aqui nos comentários, a gente quer saber. Sempre que possível, a gente responde, a gente troca uma ideia sobre isso. E lembre-se, a área de membros estará aqui embaixo, em breve, e caso você esteja vendo esse vídeo e o botão já esteja aqui, confira para você se tornar um membro aqui do canal e ter acesso aos documentos, a ter acesso ao QG, ao que acontece aqui nos bastidores do canal, para que esses vídeos cheguem até o nosso YouTube. E, claro, com lives, eu estarei interagindo em grupos no Facebook e no WhatsApp. Então, em breve, áreas de membro aqui ou já aqui, confiram. Meu muito obrigado, compartilhe esse vídeo, levem ele para mais pessoas, pois o assunto da ufologia está cada vez mais presente na nossa vida. Até breve, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho